E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com The Last Fate, metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente pretende atravessar duas áreas e enfrentar um chefe. Vamos lá? Muito bem, aqui nós estamos no salão de Orin, onde tem essa bela estátua. Não temos muito... não temos muita Nicrux. Que nome esquisito, né? Não vai fazer nada e a gente vai para as cavernas. Qual que é o lugar mais próximo da caverna? Tá, aqui é o lugar mais próximo da caverna. Aqui é a caverna, é o lugar mais próximo da caverna, porque é na caverna. Tudo bem, pegaram uma condução, a gente vai para aquela área onde a gente caiu. Caímos aí no último vídeo. Templo afogado, templo inundado, sei lá. Eu não lembro, não lembro o nome do templo. Pegamos essa bela arma. E também, este belo gancho que nos permite atravessar áreas antes de possível acesso. Tudo bem, o Pantano das Sombras é uma das áreas que vamos atravessar. Aqui não tem Nenhum chefe. É uma retona. Tem uns inimigos Que dão dano de pesadelo. É uma área bem bonita. Sim, bonita não é, né? Eu me refiro a arte. A arte é bem feia. O que é isso? Do nada, o Cid falando lá no fundo. Tudo bem, tem estes inimigos aqui. Que soltam bolas. Sei lá, o que é isso? O que eu posso dizer que é isso? Um buraco. Tipo, uma super nova. É interessante essa área, porque existem muitas partes que são inacessíveis agora. Pegar todos os itens, porque não é muito longo, não é muito grande. Sai de mim, senhor. Ó. É bom não ser muito ganancioso, sempre usar aí o... O fator de cura, a injeção de cura, pelo menos uma, né? Ali é um dos itens que é impossível pegar na nossa atual condição. É mais pra frente. Nesse... Nesse jogo a gente não tem nada que nos permite pular pela água. Mas a gente, mais pra frente vai ter pulo duplo, vai ter de tudo. Mais um tempo, que eu acho desnecessário. Podia não ter isso, ia ficar um pouco mais difícil. Né? Todo mundo gosta de dificuldade, não é mesmo? E aí tem isso aqui. Isso aqui... É uma área totalmente... Que tem um forte indício que teria algo, né? Mas eu ainda não consigo descobrir o que tem. Vai ver o motivo desse... Tempo ali do lado, é isso aí. Talvez um chefe, talvez um... Um inimigo... Matando as lagostinhas... O jeito correto de lidar com essas partículas é... Se aproximar delas e depois se afastar. Também temos esta bruxa do pântano, que é um inimigo novo. Ela joga tipo um shuriken. Boomerangue. Essa criatura horrível. Que cospe lanças de sangue. Primeiro matar esse bicho. Depois a bruxa. É uma quantidade boa de itens. Diário do cientista. Tem um achievement por pegar todos os diários. Todos os papéis, né? Conta um pouquinho da história. Os personagens. Ai, 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 ai. Puts. Vamos suco. Antes que a gente tome o mesmo desacerto. No mesmo lugar. Na bolinha. Como ela vem. Sai com fora a bolinha. A gente já se aproxima do final dessa... Área pantanosa. Olha só. Tem outro save aqui, cara. Que jogo. É uma mãe, né? Mãe das mãos dessa dona. Baita mão. Só reparei agora nos barquinhos ao fundo. Eu ainda não tinha visto os barcos. E é só isso. Essa parte pantanosa. Agora sim a gente entra numa parte mais complicada ainda. Atenção de cura. Atenção de cura. Se eu não me engano, não tem nem save aqui. Ó. Cidade de Arlin, ó. Eu vou pegar esse item aqui. E se dá pra pegar. Mas depois não dá pra pegar mais nada não. Não tente enfrentar esse fogo. Ele não... Ele é muito pior do que parece. Olha só. A gente já encontra o primeiro inimigo dessa área. Obscenidade. Não consegui terminar de ler. E ele pode derrotar a gente com uma única sequência de ataques. Ah, tem. Tem um templo aqui. Bom. Mas vocês podem reparar que vai ter muita coisa. Especificamente nessa área. Que a gente não vai conseguir ir até acesso. Momento prudente. O poder. Minha vingança se aproxima. Quase posso senti-la. Ouça, você deve ter cuidado. Busca o poder. Você conhece sua força. É uma força que pertence a mim. Toda minha. Eu sou. Definição de força. Esse cara está ficando gradualmente mais e mais... Louco. Por causa da maldição. Está tomando conta do corpo dele. Pra cá. A gente avançou pra depois retornar. Pra cá a gente vai ter uns inimigos novos. Peste brilhante e vermes rastejantes. São inimigos que a gente vai encontrar com mais frequência a partir daqui. Não são de grande risco. Desde que você não se aproxime deles demasiadamente. A gente tem as flores do poço. Acredito que lá no primeiro vídeo nosso. A gente falou com uma viúva no cemitério. Essas flores do poço. Elas servem de item. Pra quest dela. Você tem que ir lá entregar pra elas. Pra ela. E a gente não vai fazer isso não. Deixa isso pra lá. O que a gente encontra? Mais um inimigo novo. Olha o tanto de ataque que ele dá. Combatente ornado. Parece uma mistura de barata com não sei o que. Deixa ele ali falando sozinho. Esse inimigo que dá estocadas com a lança. Ele também arremessa a lança. Então o ideal é deixar ele jogar a lança dele fora. Aí ele fica. Tadinho. Ele fica inofensivo. Corta caminho ainda bem. Vamos levar a flor lá pra amanhã? O que vocês acham? Vamos para a cidade de Mitrigal levar a flor pra amanhã. Coisa rápida. Vai avançando por aqui e descendo logo em seguida. Olha como a gente está fortão. A gente está tão forte que a gente praticamente estoura aí. Os ataques dos inimigos. A gente não tem nem chance. Tirando essa dona do guarda-chuva. Essa é pesada, hein? Está aqui a viúva. Vou mostrar pra vocês onde ela fica no mapa. Agora a gente pode entregar a flor pra ela. Ou fazer questionamento porque depois disso ela some. Você não se deixou consumir pelos rumores que assombram o lugar de onde essas flores vieram. Eu nunca teria sonhado que tamanha beleza poderia sobreviver em um lugar tão amaldiçoado. Sou muito grata por este presente. Agora posso lamentar meu marido como uma esposa deveria. Legal, né? O que ela te dá em troca? Nada. É da hora, hein? Você faz as quests por pura bondade só. Olha lá. Já não está mais aqui. Isso aí é brabo. Vamos voltar lá pra área que a gente estava. Olha lá. Vai lá. Tá. Vai lá. Não. Até lá. V europa. Sempre que vem. Isso aí é brabo. Isso aí é brabo. Eu vou lá. Então, eu vou lá. Braca. Iris. Bem, de volta a cidade de Erlin Agora não falta muito o que se fazer Está vendo que tem uma escadinha lá em cima Não temos acesso agora, não tem acesso a nada Deixa ele jogar E aí a grid Ele está indefeso Primeiro desarma Pessoa desarmada Fica mais vulnerável, não é mesmo? Está aí essa dona Que a Lisa a gente Já encontrou com ela, ela só olhou para a gente Com cara de nojo e foi embora Você assombra que não é bem-vinda O poder Proíbe sobrecarga Sobrecarrega O poder proibido sobrecarrega por meios únicos Um que nunca pode ser rejeitado pela pessoa Não importa sua vontade Você não tem direito de carregar tal fardo Quem tem esse direito? Ninguém Ah tá Ela fala só eu Muito bem Isso aqui é um save Não é o save tradicional Não, a gente não deve descer ali Não deve descer ali Somente ruína nos espera ali Agora a gente vai dar uma explorada Que o próximo segmento ali já é um chefe Vamos reparar que tem máscaras para todos os lados Tem um NPC bem esquisito Inclusive Uma nota Mais XP E está aqui o NPC Parece um monstro, né? E é Mas a gente conversa com ele A donzela oculta Alguém sem máscara se aproxima Venha Deixe-me dar uma boa olhada em você Eu sinto a hesitação em você Minha aparência lhe perturba? Eu já vi horrores maiores do que vejo na minha frente Isso eu compreendo Mas anda muito escuro por aqui A alegria se esvai lentamente Houve um tempo que nós dançávamos Nos alegrávamos juntos em harmonia Mas para alguns essa alegria nunca parecia suficiente Sua busca por perfeição e imortalidade acabaram com o que nos era caro Nós dançávamos por dias e noites em meio a flores roxos Uma construção delicada, porém resistente, de pedra e madeira Um local confortável para descansar a cabeça Que lugar é esse? Uma ruína corrompida e manchada Em uma besta contorcida A besta grotesca da corrupção Mas a beleza já residiu aqui? De fato, eu me lembro como se fosse ontem E a dança, os bailes de máscaras que eu organizei foram lendários Posso imaginar uma grande ocasião Das mais finas, tá? Mais para frente A gente ainda não tem nem sequer O que é necessário para chegar nessa pessoa, eu acho Vamos encontrar uma dançarina Que pede por socorro Não aqui Em outro lugar Tá aí, ó A gente vai encontrar É um cara como nós Pelo que eu entendi Posso estar errado Olha como a gente toma dano Na tua Ixi, tomamos já Já tomamos Essa já é perdida Derrota a gente tem Será que é possível? Vamos lá Vamos acreditar Não Não Como eu disse A gente volta ao save Os ataques daquele meninão ali O pior mesmo Tem que ser evitado É o de fogo Que é esse Uma vez evitado Pode dar tudo certo Difícil Ele não é um inimigo Que vai recorrer depois Não aparece como inimigo comum Mas é um N-chefe É esse chefe Que a gente Se referir O oponente derrotado Ganhamos a dopieta Que é uma pistola Bem legal Se eu vou alternar pra ela Não sei nem como é que usa Ó Uma baita xablau E é isso Por hoje é só Mansão Esk Salvou Nota de um viajante Fragmento de espelho Não devia ter pego Não devia ter pego Ainda bem que eu salvei Não vou salvar de novo não Então fica assim pessoal Gostou deste vídeo De esta gameplay Deixa seu like Se inscreva no canal Dá origem em nossos vídeos A gente joga jogos Indie, Metroidvania E recomendações Esse é um Uma recomendação Metroidvania E um indie Olha só que curioso Deixa um comentário Pra gente A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva a amizade Viva a amizade